Bom, boa tarde a todos os presentes. Eu gostaria, então, de já passar à exposição dessa apresentação, que é um esboço de um artigo sobre uma análise do papel da intersubjetividade nas teorias morais do Honneth e da Kosgar, da Christine Kosgar, cada um deles representando uma escola, vamos dizer assim, diferente, um modelo diferente de teoria moral. Então, o objetivo da apresentação é expor a crítica que o Honneth faz no livro dele o Direito da Liberdade. As teorias morais de matriz kantiana, ele utiliza como exemplo de tais teorias de Kosgar, apresentada na obra The Sources of Normativity. Então, o objetivo é expor essa crítica e investigar se essa crítica é válida, ela pode ser identificada na teoria defendida pela Kosgar. Nesse sentido, o problema que, a princípio, foi verificado, ou que se busca analisar, é se a concepção de liberdade, se é justificada, desculpa, a crítica do Honneth à teoria moral de Kosgar, tendo em vista que ela concebe uma liberdade que seria insuficiente para a realização plena da liberdade do indivíduo, de acordo com a teoria do Honneth. Ou, se é possível apontar, então, semelhanças entre o papel da intersubjetividade nas duas teorias, e o exemplo a ser utilizado é do tratamento que tanto o Honneth quanto a Kosgar dão para os relacionamentos pessoais. Então, no direito da liberdade, o objetivo inicial do Honneth é desenvolver uma teoria da justiça como análise da sociedade, como eu coloco já no início. E toda essa teoria vai se basear, vai se fundamentar, de acordo com o Honneth, vai convergir para um único valor, que seria a liberdade. Conforme o Honneth, a proposta, então, de efetivação desse valor, que é a liberdade, ela seria completa com o modelo da liberdade social, que é o modelo que ele defende ao final da obra, e ele também faz a análise de outros dois modelos, que seriam o modelo da liberdade jurídica e o modelo da liberdade moral, ou reflexiva, que é exatamente nesse ponto em que ele vai fazer a análise e a crítica da obra da teoria da Kosgar. Nesse sentido, o Honneth vai entender que esses modelos da liberdade jurídica e liberdade moral, eles seriam insuficientes para fundamentar uma teoria da justiça social. Esse modelo da liberdade moral é um modelo de matriz kantiana, conforme o Honneth descreve, e o Honneth vai usar uma abordagem que ele se ferramenta do pensamento hegeliano, principalmente da crítica hegeliana ao imperativo categórico, à autonomia, depois desenvolvida nessas, o conceito de autonomia depois desenvolvida nessas teorias de matriz mais kantianas. Então, é importante frisar só que a ideia do Honneth é de propor essa teoria da justiça como análise da sociedade, e de buscar os valores, então, que seriam fundamentais, que seriam fundantes dessa teoria de justiça social, a partir dos próprios valores já institucionalizados na sociedade. Bom, o contexto da crítica que o Honneth faz às teorias matriz, às teorias morais kantianas, entre as quais a de Cosgard, diz respeito à análise que ele está fazendo sobre exatamente esses três modelos de liberdade, liberdade jurídica, liberdade moral ou reflexiva, e liberdade social. Então, essas teorias que, segundo o Honneth, são de... ele classifica como o modelo da liberdade moral, elas estão fundadas na noção de autonomia moral, então, tem base no pensamento de Kant, são teorias que se fundam, então, ao princípio do... baseadas no princípio da universalização e do imperativo categórico. A princípio, o Honneth vai justificar a necessidade dessa crítica, essas teorias, como o centro, o cerne do projeto dele de fundar uma teoria de justiça como análise da sociedade, não realmente como uma perspectiva ideal, não mediada, de teoria de justiça. Nesse sentido, os valores institucionalizados na sociedade indicam os princípios de justiça específicos. Esse é o método da reconstrução normativa que o Honneth vai utilizar durante toda a obra para buscar encontrar e justificar os valores que fundamentariam a sua teoria da justiça. A liberdade, então, para o Honneth é o princípio fundamental de justiça. Então, aqui eu trago uma citação literal dele, que é esses valores vigentes nas sociedades liberal-democráticas modernas fundem-se em um único valor, a liberdade, e nos inúmeros significados com que estamos familiarizados. Então, o Honneth vai estabelecer que, exatamente por esse método da reconstrução normativa, a liberdade tida aqui como autonomia, como sinônimo de autonomia individual, ela é o valor fundamental, o valor sobre o qual convergem todos os princípios de justiça da sociedade. O Honneth não desenvolve, a princípio, pelo menos na leitura que eu fiz, ou não justifica essa centralidade da liberdade de uma maneira priorística. Mas, enfim, ele simplesmente constata que as teorias morais, em geral, mesmo que tentem fugir da liberdade como princípio fundamental, elas acabam não conseguindo escapar. Então, aqui eu cito novamente, como ponto de referência normativa de todas as concepções de justiça na modernidade, podemos considerar a ideia de autodeterminação individual. Deve valer como justo o que garante a proteção, o incentivo, ou a realização da autonomia de todos os membros da sociedade. Então, a partir desse método de reconstrução normativa, o Honneth vai expor três modelos de liberdade individual. Esses modelos são consecutivos somente em grau de complexidade, mas o Honneth deixa claro que um modelo não supera o outro em perfeição, e um modelo não necessariamente advém do outro, mas eles, de uma certa forma, podem se complementar, mas eles aumentam de complexidade em relação ao anterior. O primeiro modelo que ele expõe é o da liberdade jurídica, que é um modelo de matriz roubesiana, um modelo também conhecido como liberdade negativa. e esse modelo permite ao indivíduo afastar ingerências externas, principalmente o Estado e de terceiros, em relação à sua própria autonomia. Então, esse modelo é fundamentado na garantia dos contratos, uma perspectiva bem contratualista e da propriedade privada, como forma de reconhecimento da liberdade natural e da diferenciação individual, sacramentada na noção de direito subjetivo. O Honneth vai trazer bastante esse conceito de direito subjetivo, e garantida pela instituição do Estado de direito liberal. Em relação às limitações da liberdade jurídica, o Honneth vai esclarecer que ela, embora tenha o seu valor, ela é incapaz de permitir que os cidadãos e os Estados sejam apreendidos como autores e renovadores de seus próprios princípios jurídicos. Então, embora ela freie as ingerências externas na autonomia, ela não consegue justificar a existência ou a produção dessa autonomia. Como consequência desse fato, surgem as patologias da liberdade jurídica, que é um excesso de juridificação da vida social. O Honneth depois vai passar, então, às teorias do modelo de liberdade moral, que é onde entra a crítica à Kosgar. Então, nesse modelo, esse modelo preenche a lacuna de autodeterminação individual. Ele consegue lidar com essas questões internas que o modelo da liberdade jurídica não conseguia. O Honneth também usa como sinônimo a liberdade reflexiva, a liberdade moral, uma vez que se estabelece, antes de tudo, somente pela relação do sujeito consigo mesmo. O modelo que, como eu já tinha mencionado, o modelo de liberdade moral é baseado no indivíduo racional kantiano, tem como ponto de partida o princípio da universalização, contido num imperativo categórico. O valor da liberdade reflexiva, a razão de ser, como o Honneth coloca, consiste essencialmente em propiciar o indivíduo construir e identificar sua própria vontade através do exercício da autonomia. Então, é dentro desse contexto do modelo de liberdade moral ou reflexiva que o Honneth vai fazer uma análise crítica da obra da Kosgar e também empreender algumas críticas em relação às limitações dessa teoria. Para a Honneth, a teoria de Kosgar faz parte de uma abordagem kantiana mais recente, que propõe um conceito mais positivo de dignidade humana, relacionando com a própria autocompreensão do indivíduo. Nesse sentido, a Kosgar utiliza o conceito de autonomia moral para fundamentar a identidade prática do indivíduo, que é uma abordagem que o Honneth mesmo considera mais existencialista, um giro mais existencialista na teoria moral kantiana. Conforme o Honneth, o argumento central da Kosgar é que, na execução da formação de uma identidade prática, só podemos transformar nossas inclinações naturais a priorísticas em princípios racionais de ação quando as verificamos com um princípio moral de capacidade de generalização, e, nessa medida, distinguimos entre intenções falsas e verdadeiras. Assim, segundo a sua concepção de Kosgar, nossa liberdade, que certamente deve incluir o não estar determinado causalmente por meros impulsos, está associada à aplicação do imperativo categórico. Contudo, o Honneth vai corretamente frisar que o imperativo categórico só tem um papel secundário na teoria moral da Kosgar. Para ela é mais importante o conceito de identidade prática, na atribuição da normatividade, da obrigação para com o indivíduo. E esse conceito, conforme a leitura do Honneth, significa que impor uma lei a si mesmo significa querer expressar ao longo do tempo, em suas ações reflexivamente determinadas, que tipo de pessoa se gostaria de ser, que tal o giro existencialista que o Honneth tinha se referido. Porque essa concepção da Kosgar, ela se projeta não somente para o âmbito interno, como uma teoria clássica kantiana, mas ela também se projeta para o exterior do indivíduo. Segundo Honneth, trata-se de um giro existencialista nas teorias kantianas. Então, acho que está repetido. Pode passar. Dessa forma, aquilo que nos obriga a cumprir as obrigações que decorrem do reconhecimento da humanidade nos outros é que a nossa identidade última e mais profunda como pessoas humanas nos vincula ao princípio pelo qual se deve considerar todo semelhante uma pessoa humana em igual medida. Então, o reconhecimento dessa identidade prática, aqui é o Honneth lendo a obra da Kosgar, o reconhecimento dessa identidade prática como normativa, ele vai funcionar mais ou menos com o mesmo princípio da universalização, com o reconhecimento da dignidade da pessoa humana como autocompreensão do indivíduo também. Bom, enfim, o Honneth vai apontar também quais seriam as limitações desses modelos. Ele vai apontar que defender que os princípios normativos pelos quais se devem mensurar a legitimidade moral do ordenamento social não devem ser desenvolvidos com base nas estruturas institucionais existentes, mas devem se dar por dispositivos independentes, de maneira autônoma. Essa é a crítica central que o Honneth faz dessas teorias da liberdade moral. para eles seria um rebaixamento filosófico da facticidade moral, uma vez que nessas teorias da liberdade moral os princípios de justiça social são estabelecidos isoladamente em relação à eticidade de práticas e instituições dadas, para então serem aplicados de maneira apenas secundária à realidade social. Aqui é o cerne da crítica do Honneth e da Kosgar. Desse modo, para Honneth não é possível, mediante um distanciamento reflexivo de todas as normas dadas, julgar a universalidade de princípios morais de maneira completamente desvinculada, e assim imparcial. Isso não é possível, pois a perspectiva adotada pelo sujeito, quando reflete sobre um conflito moral em seu agir, é determinada por regras sociais que estabelecem de que modo se constitui normativamente a relação entre os sujeitos em determinadas esferas da sociedade. Então, essa ausência de intersubstitividade na formação da autonomia é a principal crítica que o Honneth faz a essas teorias. Ele reconhece que em nossos juízos e ações morais sempre necessitamos de um reconhecimento recíproco de fatos institucionais, – isso remete, de novo, à própria teoria de justiça como análise da sociedade – que assumem a conformação de normas socialmente fundamentais de nossa forma de convívio e, por essa razão, possuem uma força de validade não disponível ao indivíduo. Nesse sentido, essas limitações da liberdade moral geram patologias também. Patologias seriam deficiências, insuficiências, má funcionamento, e o Honneth cita alguns, que é o moralismo desvinculado, que é uma espécie de desconsideração da facticidade social, uma introspecção moral, e também isso poderia justificar um terrorismo, que seria o aspecto coletivo dessa introspecção. Bom, a proposta do Honneth para complementar, ou para justificar, fundamentar corretamente o papel da liberdade como valor central de justiça, é apontar a intersubjetividade como o fator central na realização da liberdade do indivíduo. Então, ele propõe a liberdade social, que seria aquela que conseguiria efetivar a realidade da liberdade. Isso é, captar em sua completude a liberdade como valor central de justiça social. Nesse sentido, a autonomia do sujeito em relação à realidade social em que está inserido... Desculpa. Nesse sentido, o sujeito tem autonomia dependente da realidade social em que ele está inserido. como eu tinha referido antes, esse modelo de liberdade social se baseia em uma noção hegeliana de reconhecimento recíproco. Esse conceito de reconhecimento recíproco ressalta o papel da intersubjetividade, e o Ronit cita que, sob a condição de que ambos os sujeitos reconheçam a necessidade de complementariedade de seus respectivos fins, eles visualizam, na contraparte, o outro de seu si mesmo. E a liberdade, até então reflexiva, amplia-se para se converter tendo uma liberdade intersubjetiva. Então, a liberdade seria somente construída a partir de relações intersubjetivas. Para terminar, então, a gente passa a análise breve do papel da intersubjetividade na teoria da Cosgar, tendo em vista que o Ronit vai fazer essa crítica indicando uma certa ausência de intersubjetividade nas teorias da liberdade moral. Segundo a Cosgar, obrigações morais decorrem de reconhecermos que temos uma identidade prática, e, portanto, que somos inclinados a valorar nossa própria humanidade. Então, aqui a citação dela. Se você valora alguma coisa ou se você admite a existência de quaisquer razões práticas, então você deve valorar a sua humanidade como um fim em si mesmo. Esse é o conceito de formação da identidade prática, que é uma identidade humana concebida como uma espécie de... que é uma identidade normativa. E essa identidade, como qualquer outra, ela carrega consigo obrigações. É daí que a Cosgar vai fundamentar a teoria das obrigações dela nesse conceito de identidade prática. Cosgar reconhece que a identidade moral não encobre outras formas de identidade. Ninguém é simplesmente um agente moral e nada mais. Que era exatamente uma das limitações, uma das patologias que o Ronit tinha apontado na liberdade moral. Nesse sentido, a intersubjetividade na formação da identidade prática ocorre, por exemplo, nos relacionamentos pessoais. Para Cosgar, de um relacionamento pessoal é um comprometimento recíproco por parte de duas pessoas de levar as opiniões, interesses e desejos um do outro em consideração. Essa definição da Cosgar já é muito parecida com o reconhecimento recíproco que o Ronit defende. Esse comprometimento intersubjetivo leva à unidade de vontade kantiana, segundo a Cosgar. O relacionamento pessoal é um comprometimento recíproco por parte de duas pessoas de levar as opiniões, interesses e desejos um do outro em consideração. Desse modo, a Cosgar vai afirmar que os relacionamentos pessoais possuem a mesma estrutura que a determinação moral, que é a determinação moral interna. Então, aqui entra a questão da intersubjetividade. Apenas envolvendo formas de reciprocidade mais aprofundadas. Levando em consideração esse raciocínio, Cosgar conclui que os relacionamentos pessoais, então, como uma forma de identidade, são fontes independentes da obrigação. E a ideia de um indivíduo como amigo de alguém, como um par romântico, como pai, mãe ou criança, pode se constituir numa profunda forma de identidade prática. E também, dessa forma, sendo formadora identidade prática, pode gerar obrigações, tem um papel normativo. Concluindo, parece-nos que pelo menos no tratamento que Cosgar desenvolve em relação ao tema da amizade, dos relacionamentos pessoais, podemos encontrar uma ponte para uma compreensão de certa intersubjetividade como fator de relevante impacto na formação da identidade prática do indivíduo, nos termos da terminologia utilizada por Cosgar. Assim sendo, parece difícil concluir que o sujeito autônomo pensado por Cosgar esteja isolado no processo de determinação do agir, da objetividade da realidade social, especialmente se tomarmos o conceito de identidade prática sustentado por Cosgar, conforme o exemplo dos relacionamentos pessoais. De fato, é possível mesmo encontrar semelhança entre as duas propostas, a de Honneth e a de Cosgar, no que diz respeito ao papel atribuído à intersubjetividade na realização da liberdade e autonomia do indivíduo. Então, a conclusão seria no sentido de ver mais semelhanças, especificamente no caso da intersubjetividade como fonte, no caso da identidade prática para Cosgar, e da liberdade social para o Honneth, e apontar como, nesse caso, a crítica do Honneth talvez seja um pouco mais voltada, em geral, ao pensamento de matriz kantiana do que especificamente à teoria da Cosgar. Então, seria isso. Dez minutos para discussão agora, pessoal. Dez minutos para discussão. Eu vou aproveitar que eu estou com o microfone já e já fazer uma pergunta para você. Primeiro, obrigada pela sua exposição. Acho muito interessante a sua tese de ver uma aproximação entre o Honneth e a Cosgar, que ele critica, eu acho também que é muito pertinente a crítica que o Honneth faz a essa ideia de um sujeito moral que estaria totalmente isolado de um determinado contexto. Ele fala que, quando você toma uma decisão moral, você está na posição de uma mãe, de um pai de família, ou de um colega, ou de um amigo. ele dá o exemplo do plágio e do professor universitário que tem que tomar uma decisão sobre isso, e não há uma resposta única, mas sim diversas decisões que podem ser tomadas de acordo com o papel que esse professor ocupa. Então, eu acho que é muito pertinente, mas eu acho que ele deriva disso a crítica que ele faz ao que ele chama de terrorismo moral, que eu acho que é bastante complicada, de certa forma, porque ele vai criticar, bem especificamente, um grupo da Alemanha, a fração armada vermelha, eu não tenho certeza se é assim que se traduz, mas ele vai fazer essa crítica ao terrorismo moral e vai criticar justamente esse grupo, essa célula de militantes, digamos, de extrema esquerda, que agia politicamente através de sequestros e tudo mais, então, desse tipo de ação mais radical. Ele vai criticar isso, mas, ao mesmo tempo, eu me coloco a questão, porque quando ele pensa na ação, na liberdade reflexiva, ele vai caracterizar isso, a liberdade moral, justamente como um momento em que eu posso me distanciar dos valores e das normas que eu mesmo me dei até agora, na minha vida, ou daqueles que me são, digamos, dados pelas instituições. Então, quer dizer, é um momento de reflexão, um momento de distanciamento, e aí também está um aspecto subversivo. Então, nesse momento de afastamento, eu tenho também a possibilidade de colocar em questão e de aceitar ou não as normas que me são dadas ou que eu me dei até então. Então, como é que a gente pode pensar a questão da ação política, da ação política que é crítica àquelas instituições e aquelas práticas que são as práticas vigentes? E pensar aí de grupos políticos, não só a da RF, no caso da Alemanha, mas também de outros, como pensar a ação política que coloque em causa aquelas instituições e aquelas normas que são dadas até então? Será que ele sempre caracteriza isso daí como terrorismo moral ou qual que é o critério para decidir quais seriam produtivas e quais se classificariam aí nesse terrorismo moral dele? Obrigada. Obrigado. Essa passagem dele sobre o terrorismo moral, ele está falando dos atentados que ocorreram na Alemanha e ele deriva disso, ele entende isso como uma patologia, uma patologia da liberdade moral no sentido de uma tentativa de minar o sistema, tendo em vista que o sistema em si ele seria imoral do ponto de vista da liberdade moral, ele não estaria efetivando a liberdade, não estaria submetendo ao princípio da universalização, então isso legitimaria alguns grupos em nome de certas parcelas da sociedade, a minar o próprio sistema e de maneira violenta, enfim, com outros meios. E eu acho que o Rony está se referindo talvez a casos mais extremos, assim como o moralismo rígido ali, que ele refere no âmbito individual, sobre essa questão de fazer sempre o exercício da universalização e se considerar que esse exercício está sendo feito dentro de um contexto já dado, de valores já estabelecidos pelas instituições da sociedade. Mas, enfim, é uma boa pergunta, não sei de responder como o Ronetti conceberia essa participação política. ele vai tratar depois, no final do livro, sobre democracia, mas creio que talvez ele também tenha visto esse mesmo perigo em se pensar numa teoria ideal somente. E aí a grande questão é qual é o critério para se ter tanta certeza sobre essa reflexividade. se esse grupo que está fazendo terrorismo moral tem tanta certeza de que as suas ideias são universalizáveis, sobre a partir de qual critério isso seria estabelecido. Enfim, eu não sei se o Ronetti tem uma resposta para isso, mas eu também acho que é uma parte bem interessante, assim, da obra. Embora o que eu tenha me atido mais é essa questão da crítica que ele faz a essa tese da imparcialidade nas teorias da liberdade moral. Isso eu acho que é o cerne. Mas eu também acho que a Cosgard também faz essa crítica. Então, eles podem se assemelhar, sim, em alguns aspectos, mais do que se distanciar. Obrigada. Olhando, eu vou fazer uma pergunta para ele. Israel, uma dúvida que eu vi no trabalho, que eu até não sei se tu pode responder, não sei se o professor Inácio pode ajudar. O teu trabalho pode resolver uma questão sobre qual a esfera política que nós podemos analisar, tipo, pode ser o judiciário, pode ser o legislativo, qual é o poder que ele pode entrar nesse contexto? Seria, tipo, o legislativo, aquele que vai determinar a lei, ou o judiciário que vai julgar essas leis? Quem é que vai ser condenado nessa forma que tu trabalha o trabalho? Seria através de um juízo de valor ou um juízo empírico? Essa é a minha dúvida que eu tenho. Não consegui entender bem uma parte que tu explicou na décima primeira lâmina, que é essa aqui. O que diz a minha pergunta é assim. Cosgard utiliza conceito de autonomia moral para implementar a identidade prática do indivíduo. É isso que eu estou querendo dizer. Essa é a pergunta que eu estou querendo perguntar. Pode me explicar ou não? O que seria a identidade prática? Exatamente, isso mesmo. A identidade prática para Cosgard é a construção da identidade do indivíduo. Então, ela tem a ver com o tipo de vida que o indivíduo deseja levar, a partir desse processo reflexivo. E essa construção da identidade prática, ela fundamentaria a normatividade. Elas derivariam as obrigações com o sistema político ou judiciário, enfim. Elas partiriam da normatividade que é a construção da identidade prática, se a leitura é correta da Cosgard, da normatividade que ela deriva dessa construção da identidade prática. Então, seria nesse sentido, é uma teoria de matriz kantiana mesmo, de autonomia reflexiva, universalizável, mas eu não sei se respondi a sua pergunta. Sim, respondeu, exatamente. Obrigado. Vou passar para o Dair. Obrigado pela exposição. Eu quero perguntar ainda sobre a identidade prática, porque me parece que na teoria da Cosgard tem uma certa pressuposição de que os indivíduos estão se colocando numa espécie de reino dos fins, lá que o Kant vai apresentar. Então, se os indivíduos estão se colocando numa espécie de reino dos fins, as lutas por reconhecimento já foram superadas, ou já foram travadas, já foram desenvolvidas, os indivíduos já estão reconhecidos. Então, eu não sei se isso não coloca algum tipo de dificuldade para aquilo que você está apresentando de aproximar o Hornet da Cosgard. Você não tem uma suposição muito forte da Cosgard já de indivíduos autonomamente formados, intersubjetivamente formados, que já teriam passado e travado as lutas por reconhecimento. Eu não sei te dizer se a Cosgard, eu não lembro agora, tentando lembrar da obra dela, mas eu não sei te dizer se ela vai... em qual é o momento em que ela está considerando essa identidade prática, se é depois de ter se formado, já ter passado esse processo de intersubjetividade, ou se ela está pensando nessa formação da identidade prática de uma maneira... Eu não sei bem se eu entendi a tua pergunta, mas a tua questão é sobre se a identidade prática é formada num exercício apriorístico, ou se ela é formada a partir da... Seria assim, essa... Essa aproximação... ... 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 Acho que é possível. Não tinha pensado sobre isso, mas é possível que os momentos sejam diferentes em relação ao surgimento, em relação à ideia da autonomia, se essas lutas já foram travadas na Cosgard, certamente elas não foram no Ronit. Se isso dificultaria a aproximação, eu acho que é possível que isso dificulte, mas o meu ponto é bem mais modesto, no sentido de que o reconhecimento recíproco, eu acho que ele tem uma aproximação com a formação da identidade prática nos relacionamentos pessoais. Seria mais nesse sentido, que o exercício de formação da identidade é semelhante, porque o reconhecimento recíproco, por exemplo, no caso da amizade, que o Ronit vai citar, me parece muito parecido com a ideia que a coisa reproduz, do reino de dois. Então, dessa relação de intersubjetividade na esfera dos relacionamentos, até porque a Cosgard admite que a identidade pode ser, ela tem várias fontes, não somente a fonte interna da autonomia, mas os relacionamentos pessoais seriam também uma das fontes da formação da identidade prática. Então, seria, o meu argumento iria mais nesse sentido, mas acho que, pensando sobre o que tu disseste agora, talvez seja um obstáculo para se pensar dessa maneira, mas eu teria que voltar à Cosgard para relembrar exatamente como ela faz esse tratamento, porque, assim, não está muito claro para mim. Obrigado pela consideração. Então, tá, a gente encerra agora a apresentação do Gisiel e agradece mais uma vez. Obrigada pela apresentação. Obrigado, obrigado. Aplausos